E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um projeto que está em financiamento no Catarse, oportunidade aí de você conhecer um quadrinho nacional que pelo que eu vi, eu recebi o roteiro do pessoal, realmente promete bastante, eu vou deixar o link aqui na descrição eu estou falando de Forjado na Guerra, a Retaliação Cruel, que é um projeto de Gustavo Pietikovic, acho que essa é a pronúncia correta do nome dele Marcos Pedro, Cristiano Cruz e do Davidson Manis, Davidson Manis que já teve alguns projetos aqui resenhados no canal Central HQs essa publicação galera, ela vai ter 90 páginas coloridas, formato 17x26, que é o formato americano temos ainda uma capa e uma contracapa em papel cartão com laminação total brilhante e verniz localizado o miolo das páginas vai ser em papel coucher brilhante de 115 gramas essa capa realmente ficou bem bacana, o vilão da história com as mãos abertas sobre os protagonistas essa é uma publicação que vai narrar uma história que se passa num futuro muito distante, lá em 2572 onde a humanidade saiu do nosso querido planeta azul e foi colonizar outros planetas universo afora a Via Láctea, ela já tá praticamente toda habitada e muito disso se deve ao grande vilão da história ele que é o ícone Jason Desdaka, um grande líder da maior milícia da Via Láctea o cara simplesmente sai conquistando planetas, escravizando pessoas ele também mexe com o tráfico de armas, tráfico de pessoas é uma história que vai explorar a violência relacionada com um ambiente todo sci-fi, de ficção científica apesar de todas essas conquistas, de todo esse poder o ícone, ele quer conquistar um determinado planeta que é chamado de Deálgra que é comandado por um político monarca, o Caleb ele, lá neste planeta, tem uma resistência a essa milícia é o único grupo armado chamado Teysan que ainda bate de frente com essa milícia o Caleb, ele tem agentes infiltrados, espiões que são os protagonistas dessa série um casal que tem um filho que obviamente não faz ideia das coisas que os pais fazem basicamente o pai se chama Angro, a mãe Danet e o filho Dion obviamente as ações desse casal em algum momento vai de encontro às ações do homem mais procurado do universo então basicamente esta é a sinopse da publicação vocês também viram aqui um pouquinho da arte interna bastante qualidade, uma boa narrativa as cores também são bem legais dando aquela ambientação de publicação sci-fi você sente também uma certa inspiração em Star Wars ainda que a publicação tome um rumo diferente eu tive acesso ao roteiro então eu li toda essa primeira edição que demanda uma continuidade e é muito interessante como eles conseguem dosar bem esse lado político com a ação desenfreada bastante dinamismo obviamente que eu vi só o roteiro ainda precisa ver como isso vai funcionar no quadrinho com o desenho, os argumentos e tudo mais o que faz realmente um quadrinho no final das contas mas de qualquer forma tem algumas coisas que me chamaram a atenção que é o vilão da história ele é um personagem realmente muito bem trabalhado ele tem uma moral própria ainda que ele abuse da violência ele segue o seu código de conduta então ele não admite determinadas coisas que os seus capangas, que os seus aliados os seus subordinados façam então galera, nós temos aqui uma história que me parece ser realmente muito interessante fiquei curioso como vai ser esse trabalho aí já com os desenhos, arte finalizado e todo colorido em suma galera, nós temos aqui um quadrinho que parece ser realmente bem promissor eu vou deixar o link na descrição acredito que vale a pena você conhecer materiais diferentes e ainda mais quadrinho nacional essa capa aqui é realmente muito, muito chamativa então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo dá o seu apoio aí para Forjados na Guerra a Retaliação Cruel até porque parece que vai ser um universo aí bem expandido dessa publicação que demanda uma continuação, beleza? um abraço pra todos vocês e fui! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto